Avião elétrico da Embraer faz primeiro voo, veja como foi. A Embraer deu um importante passo rumo à eletrificação das aeronaves. A fabricante brasileira realizou o primeiro voo de teste do seu avião demonstrador elétrico, um modelo adaptado que tem propulsor sem qualquer tipo de combustível fóssil em seu funcionamento. A decolagem foi realizada na pista de testes da empresa em Gavião Peixoto, interior de São Paulo. Eu sou o Thiago Silva, você está no canal Voando com Drone. E se você não for inscrito, se inscreva aí neste botão vermelho, deixe o seu curtir e compartilhe com seus amigos. O projeto do avião elétrico é feito pela Embraer em parceria com dois importantes players de mobilidade elétrica. A WEG e a EDP. Segundo a fabricante, essa união de forças acelerou o desenvolvimento das tecnologias necessárias para aumentar a eficiência energética de futuras aeronaves, a partir do uso e integração de dispositivos elétricos em um sistema de propulsão inovador. Este projeto de cooperação tecnológica utilizou um sistema motopropulsor elétrico da WEG e um conjunto de baterias financiadas pela EDP, que foram integradas em um EMB-203 Ipanema. A aeronave icônica da Embraer se tornou, em 2004, o primeiro avião do mundo certificado e produzido em série para voar com combustível de fonte renovável, no caso, o etanol. Nas primeiras avaliações em voo tripulado, foram analisadas características primárias como potência, desempenho, controle, gerenciamento térmico e segurança de operação. O objetivo é demonstrar em condições reais os resultados obtidos em simulação computacional, ensaios em laboratório e integração da tecnologia em solo, que acontecem desde o segundo semestre de 2019. Em nota, a fabricante afirmou que os resultados dos testes desse avião elétrico permitirão que ela utilize o conhecimento adquirido para a aplicação de tecnologias inovadoras de eletrificação no desenvolvimento de novos produtos alinhados com a busca contínua de um futuro sustentável. Vale lembrar que a Embraer também desenvolve seu EVETOL, Veículo Elétrico com Decolagem Vertical, ou seja, o carro voador. Este, focado em operações urbanas. E você, gostou deste conteúdo? Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Ah, e se puder, deixe aquele joinha. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.